E o Neymar pediu para deixar o Paris Saint-Germain ainda nessa janela de transferência. Grande abraço para você que se liga no canal DNA, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no Didé na Área. É isso aí, o craque brasileiro Neymar Júnior teve uma conversa aos pés do ouvido com o presidente do Paris Saint-Germain e a vontade do Neymar é deixar o clube ainda nessa janela de transferência. Vale a pena lembrar que o Messi já deu adeus, foi até o Miami e já está fazendo muitos gols por lá. O Mbappé vive um momento de turbulência também, indefinição, porque não quer renovar o seu contrato e aí o PSG está agindo de uma maneira complicada, deixando até ele fora dos treinamentos, dos jogos e isso é uma situação que o torcedor fica muito chateado. E agora, essa notícia que vem lá da França, dos portais L'Equipe, que é o principal jornal lá da França e essa decisão parece que está definida na cabeça do Neymar. Vamos lá, o Neymar deseja voltar ao Barcelona, porém o técnico Xavi não se empolgou tanto com essa possibilidade do Neymar voltar ao Barcelona, porque também o Barcelona vive um momento difícil financeiro, né? Entra naquele fair play, que inclusive dizem que é o motivo da saída do Messi e tudo isso fica meio que inviável do Barcelona contratar o Neymar nesse momento. O Al-Ilau aparece como uma das prioridades, né? Um dos principais interessados em levar o Neymar. Já tentou levar o Messi, não teve sucesso, que foi para a MLS e agora me parece que o salário oferecido ao Neymar é de nada mais, nada menos que 430 milhões de reais por ano. Daria mais ou menos 35 milhões de reais ao mês. São números absurdos, praticamente o dobro do que o Neymar ganha hoje no Paris Saint-Germain. Lembrando que o Neymar tem contrato até junho de 2027 e toda essa notícia, essa repercussão se potencializou ainda mais com um post tanto do Neymar quanto do pai dele, que é um empresário, no final de semana um post ao lado do empresário israelense, o Pini Hawawe, né? É ele que levou o Neymar do Barcelona para o PSG lá em 2017 e os comentários foram muitos de vem coisa nova por aí, vem coisa boa por aí. Então, essa notícia bombou aí no mercado da bola a possível saída do Neymar, do PSG, que vai se esfarelando o projeto que não deu no objetivo principal que era ganhar a UEFA Champions League. Vamos ver o que vai acontecer, né? Neymar é um craque de bola, a gente sabe disso, porém é muito polêmico, vive com muitas lesões, é muito cobrado no próprio país em relação à Copa do Mundo, afinal de contas jogou 14, jogou 18, jogou 22 e infelizmente não conseguiu o título e o tempo está passando e vai complicando cada vez mais nesse sentido. É claro que ele já está financeiramente totalmente definido, não só a sua geração, mas 5, 6, 10 gerações aí da família do Neymar, mas é claro que ele tem esse sonho de ser o melhor jogador do mundo, de ser campeão da Copa do Mundo e parece que essa realidade está um pouco distante por enquanto. Vamos ver o que vai acontecer aí na sequência da carreira do Neymar. Galera, peço para que você se inscreva no canal DNA, deixa o like se você gosta do conteúdo, ative as notificações porque aqui tem vídeo todos os dias, tá bom? Grande abraço, tamo junto e é nóis!